Desculpa do jogo Que tem com dois mais F*** ele Olá, esse aqui é Neymar Que padrão do jogo, me dá no rosto Que nem pede mais Que não está rodando já Anciano do esquema Tchau Música 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 Cada vez eu quero ir a paz Oito, 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 oito Oito, oito, oito Oito, oito, oito Cada vez eu quero ir a paz Cada vez eu quero ir a paz Um, dois, três, quatro Cada vez eu quero ir a paz Oito, oito, oito 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 Quando eu pego o véio me travar na ré Cheio de maldade, eu quero me consaginar Eu te ligo chego a noite e fumo com o meu pé O sabor de choco, o arde, o sexo e a dignidade Por quem que me separa, o quem me lave me lhe Só cheio de sol, só que já me vai ver o que sai Pra me perrecer 1, 1, 2, 3, 4 E o 5 não comba, ensina, ensina Ensina, 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 ensina Que algum ponto xerco, onde está, e segundo dá E o que está, 3 1, 2, 3, 4 A vida des neus não, já louve vraiment no bato Lune 1, 2, 3, 4 entsina, ensina, 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 ensina Vamos lá É um jogo verdadeira Next time, next up is a comp, Neymar vs Getafe, away 13-14, stay tuned for that.